A passagem aumentou É o que homi? Que lombra troncha é essa? A Cetune e a prefeitura aumentou Meu irmão boy Esses bichos tão fumando maconha estrangada, hein? Esse prefeito é um galado Que onda é essa, meu irmão da Cetune? Quer roubar um cara de todo jeito, é? Tá pensando que um cara é otário, doido? Tô mais andando na minha trate, tá ligado? Ei, boizão Nem é assim não, porque a banda toca não, tá ligado? Esse negócio não vai ficar assim não, boy Nós vai pra rua protestar e vai ser daquele jeito, tá ligado? Vamos embora aqui nesse negócio